Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui com essa maquiagem toda maravilhosa que já deve ter saído pra vocês no canal. Hoje eu vou tentar fazer este delineado duplo, que é uma tendência também de 2023. Como prometi, estou trazendo mais uma tendência aqui desse ano. Era algo que já tava rolando aí, esses delineados duplos. Já tem vídeo aqui no canal ensinando um tipo pra vocês. Mas esse aqui, eu fiquei apaixonada. Eu nunca fiz. E eu achei que a gente podia tentar fazer aqui no canal, né? Juntinhos. Que eu achei muito lindo, achei muito chique. É um delineado duplo que eu gosto. Os outros eu já fiquei muito enjoada de ver. Porque eu já vi demais, todo mundo faz. Então, esse aqui é mais diferentão. E tenho certeza que esse ano vai estar super forte também. Então, vamos tentar reproduzir este delineado. Pra isso, eu separei um delineador caneta e um líquido, tá? Só pra auxiliar, pra ter facilidade. Esse aqui é velho de guerra, da Natura, que é nesse formatinho. Que tem um pincel que às vezes me ajuda a ter maior precisão. E esse aqui, que é mais recente, da linha Fuse Mood, da Ruby Rose, que é líquido. E tem um pincel super molinho, ó. Macio, bem fininho. Que vai facilitar na hora de deixar bem pretinho e preencher. Então, vamos tentar, né, gente? É uma tentativa. Nunca fiz esse tipo de delineado. Mas eu acho que pode ficar bem bonito. E com essa maquiagem, eu acho que vai combinar bastante. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa bastante like, gente. Eu vou pedir pra vocês deixarem um like nesse vídeo. Se inscrever. Estamos rumo a 10 mil e eu quero a sua ajuda. E também conto com a ajuda de vocês pra compartilhar esse vídeo. Pra chegar em mais pessoas. E mais, gente, tentar aprender esse delineado maravilhoso. Bora começar. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar fazer aqui um delineado normal, comum. Não reparem minhas unhas, tá? Caiu, não achei, não consegui colar. Mas eu vou fazer um delineado comum. Um delineado gatinho com uma perninha não muito comprida. Não muito longa, tá? Pra gente começar. Que não tem muito segredo. Se você quer aprender o delineado gatinho, tem tutorial aqui no canal. Passo a passo detalhado. Ó, vou começar fazendo uma linha. Aqui. Não muito precisa e perfeita. Já borrei. Mas aí a gente conserta. É só esperar secar. Vou puxando aqui, ó. Na linha. Eu uso bem a ponta, tá? Do pincelzinho. Pra ir pintando e carimbando. Faço de olho aberto. Porque às vezes fica mais fácil. Porque eu, por exemplo, tenho miopia. Eu sei que muita gente também, às vezes, não consegue enxergar o que tá fazendo quando fecha o outro olho. Então tenta fazer com o olho aberto. Faz do jeito que você achar mais fácil e melhor. Mas sempre lente-se. Olhe pro espelho. Eu tô aqui olhando pra baixo porque eu tô olhando pro meu espelho. Porque é muito importante quando você vai fazer o delineado. A maior dificuldade é deixar ele certinho, simétrico. Então fica de frente pro espelho. Bem retinha. Olhando pro que você tá fazendo. Pra você não errar. E não respira nesse momento. Vai na fé. Vai tranquila. Agora eu vou ficar caladinha. Pra conseguir me concentrar. Ó, gente. Fiz o delinhado aqui na parte de cima. Fiz ele um pouco mais largo aqui na raiz, ó. E uma ponta bem pequena puxada aqui no cantinho. E agora vamos para a dificuldade que é fazer essa parte de baixo assim, ó. Bem retinha. A gente tem que fazer um traçado reto. E puxar um triângulo aqui pra fazer uma pontinha no canto. Assim, só isso. Mas vamos tentar. Vamos com calma que vai dar certo. Eu vou começar fazendo como se fosse um delineado invertido, tá? Fazendo o risco aqui embaixo. Bem assim, um pouco mais aqui pra fora do olho. Não tão no meio pra fora, tá? Um pouquinho depois da metade do olho pra fora. Se fosse um delineado invertido. E aí depois a gente vai dando acabamento pra tentar fazer essa belezura. Vou dar um zoom aqui. Pra vocês conseguirem ver mais de pertinho. E eu vou ficar com a minha cola aqui embaixo pra conseguir fazer. Vou começar com a caneta delineadora. Porque eu acho que eu vou ter mais precisão. Vai ser mais fácil pra conseguir fazer esse traçado. Ó, eu fiz um risquinho aqui embaixo. Só com a pontinha. Fui riscando sem muita perfeição. Só pra marcar. E depois pra deixar mais pretinho ou qualquer coisa a gente usa o líquido, tá? E aí o que eu fiz? A gente tem que fazer meio como se fosse um triângulo. Aqui puxando pra baixo na diagonal. E aí ó, eu já dei um leve risquinho ó. Bem fraquinho aqui pra baixo. Puxei assim pra ter uma referência já. E criar um biquinho aqui ó. Pra ficar meio como se fosse um triângulo. Ó. Só essa puxadinha pra gente ter como referência. E aí, a parte de baixo é um traçado reto, tá? Que a gente vai fazer aqui ligando um ponto ao outro aqui embaixo. Vamos na fé. Gente, o resultado é esse ó. Que eu consegui chegar, tá? Não está perfeito ó. Expectativa e realidade. Eu acho que eu não consegui deixar tão bicudinho ó. Vou olhar reto pra vocês verem. De lado. Eu tenho que fazer agora do outro lado, do mesmo jeito. E venho mostrar. Gente, olha. Esse foi o resultado. Eu achei que ficou até legal. Eu achei diferente. Achei que ficou mais artístico. Não é aquela make ali. Hum, vou sair, vou ali. Mas se você tem aquela personalidade forte. Use. Porque eu achei demais. Eu achei maravilhoso. Eu acho até que esse dado ficou melhor. Ficou mais delicado, na verdade, né? Mas ficou mais o triângulo ali mais perfeito. Ó, pra vocês verem com detalhe. Mas eu gostei. Eu achei diferente. Eu quero testar outros jeitos também. Se vocês querem que eu teste e traga outro tipo de delineado duplo aqui, ó. Comenta aqui que eu trago pra vocês. Mas é isso. Vou deixar aí vocês com alguns takes desse olho. Mas eu gostei de fazer. Eu gosto de tentar fazer essas coisas mais diferentes de vez em quando. Mas é um olho muito bonito. Sabe? Dá pra você usar pra sair. Mas é diferente, né? Mais ousado, sabe? Personalidade mesmo. Mas eu achei fofo. Eu achei que dá pra fazer mais delicado. Desse lado eu gostei mais. Achei que ficou bem mais bonito, ó. E aqui ficou um pouco mais grosseiro. Mas a prática leva à perfeição. Eu vou tentar fazer mais vezes aqui em casa. E quero que vocês tentem aí também. Então, se você tiver alguma inspiração, pode me mandar também lá no direct do Instagram. Pode me marcar que eu vou tentar fazer e trazer aqui pra vocês. E também qualquer maquiagem e técnica, produto que vocês querem que eu teste. Pode me mandar. Pode deixar aqui nos comentários que eu trago pra vocês, meus amores. É isso. Espero que vocês tenham gostado.